Aula 23. Olá pessoal, meu nome é Gerardo, eu sou artista, orientador das oficinas de piano da Fundaique. Hoje eu vou fazer uma revisão da matéria que a gente já estudou em harmonia musical. Vou começar falando sobre as escalas musicais, vamos falar sobre as escalas cromáticas, as escalas diatônicas, e também sobre a formação das escalas e os respectivos módulos em que podem aparecer. Então, inicialmente, a gente tem a definição de que escala é uma sucessão de tons e semitons, onde os tons são identificados por algoritmos romanos e são chamados graus. Os semitons são a menor distância que existe entre um tom e outro. Então, vou mostrar aqui no piano a escala cromática ascendente em dó maior, onde eu tenho dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e dó. Bom, o que acontece? Então, eu tenho tom, semitom, tom, semitom, tom, 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 entre mi e fá. Porque o mi sustenido tem som de fá, então eu não preciso ter a tecla preta, tá? Depois eu tenho o semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom e tom. Também porque entre si e dó eu não preciso ter a tecla preta porque o si sustenido tem som de dó, tá? Então, na forma da escala cromática ascendente eu tenho tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Então, ao todo, tá? Oito tons e cinco semitons, tá? Então, no movimento ascendente eu tenho sustenido, no movimento descendente eu tenho bemóis, certo? Então, subindo eu uso sustenido e descendo eu uso dos bemóis, ok? Vamos falar então sobre a escala diatônica. A escala diatônica é baseada nos tons e, naturalmente, ela é originalmente criada a partir da escala mais antiga, que foi a escala em lá maior. Porque o som da nota lá foi descoberto desde o início da simulização, porque você, fazendo qualquer toque em qualquer objeto, você obtém o som da nota lá. Por isso que a nota lá é chamada de nota de afinação ou diapasão normal, né? Quer dizer, se começou a formação das escalas da maneira mais difícil, tá? Hoje a gente já tem como base da formação das escalas diatônica a escala em dó maior. A escala em dó maior, naturalmente, ela tem a tônica dó, certo? E é formada da mesma maneira, pelos tons, certo? E é também identificada, a sua tonalidade é identificada através dos acidentes musicais que aparecem na armação de clara. Então, nós temos a escala em dó maior, que é uma escala de tons naturais, que eu vou fazer uma oitava, né? De dó a dó, ascendente e descendente. Certo? Então, eu tenho aqui os oito gau, ou seja, a nota dó é identificada como tônica ou nota fundamental, ou uníssono, porque não tem nenhuma distância dela para ela mesma. Então, a chamada de tons é uma nota fundamental, que é a base da escala, certo? Então, depois eu tenho o ré, que é o segundo grau, que é a distância de um tom para o ré, certo? Então, me dá uma distância de dois graus. Então, eu tenho o ré, que é a segunda, maior, tenho o mi, que é a terça, maior, o fá, que é a quarta justa, o sol, a quinta justa, o lá, a sexta maior, o si, a sétima maior, e o dó, a repetição da tônica, que é também o oitava justa, tá? Então, a partir do conceito de escalas, nós vamos agora falar sobre como construir as escalas maiores com sustentimento. Revendo aquelas informações anteriores, então, nós sabemos da regra que usamos para a construção das escalas maiores com sustentimento, que é o ciclo das quintas. O ciclo das quintas é baseado no quinto grau de cada escala, e assim sucessivamente. Começando por dó maior, eu conto um, dois, três, quatro, cinco graus, e altero o grau anterior. Então, eu já encontrei a próxima escala, que é sol maior, e já encontrei a primeira nota que deve ser alterada com sustentimento na escala em sol maior, que é a nota fá. Então, toda escala em sol maior... ...tem fá sustentimento, tá? E seguindo a regra, daí por diante, da mesma maneira, eu conto cinco graus a partir da nota sol, e vou até o sol, lá, tri, dó, ré, e coloco um acidente que é o sustentimento no grau anterior, que é dó. Então, a escala em ré maior, tem fá sustentimento e dó sustentimento. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, eu conto cinco graus a partir da nota ré, e tem ré, mi, fá, sol, lá. Então, a próxima escala já tem o nome dela, que é lá maior. E coloco um sustentimento no sol, então, a escala em lá maior tem fá, dó e sol sustentimento. Agora, vamos encontrar a escala em mi maior. Conto lá, si, dó, ré, mi, quinto grau. Coloco um sustentimento na nota ré, e tem o fá, dó, sol e ré sustentidos, que são os acidentes que aparecem na armadura de clave da escala em mi maior. E seguindo sempre esse raciocínio. A partir daí, nós temos a possibilidade de encontrar o nome de todas as escalas, certo? E as respectivas armaduras de clave de cada escala. Tá? Nossa revisão, ela tem vários pontos para serem estudados, para serem observados. E a partir das nossas próximas aulas, eu vou falar sobre a formação das escalas e sobre a formação dos aquários. Nosso próximo tema serão as escalas, a formação das escalas com memórias. Até a próxima aula.